Aqui é o Erico e ontem eu gravei um vídeo sobre o empreendedor que investe em derrotas. Como você pode investir em derrota para crescer? Se você não viu esse vídeo, dá uma olhada nele antes de ver esse vídeo. Basta procurar ele no Google para você entender. O fato é o seguinte, chega uma hora na nossa vida que a gente tem que investir em derrotas. Chega uma hora na nossa vida que a gente tem que sair da nossa zona de conforto e procurar fazer uma outra coisa, talvez uma outra habilidade, alguma coisa assim, que a gente não tem tanto conforto e sabe que a gente vai começar e vai falhar. E esse vídeo não é sobre investir em derrota, mas é sobre falha. Se você for escolher falhar, eu vou dar algumas dicas aqui para aumentar a sua probabilidade de sucesso depois da falha. Se você for escolher falhar, se você for escolher se essa pessoa que consegue entrar em campo, se está tudo perfeito, que é o que eu faço, eu aconselho você fazer uma coisa, eu aconselho você falhar rápido. Não importa, se você for tentar fazer uma nova habilidade, uma nova área na sua empresa, que você vai começar, você não vai começar, você não vai começar mandando ver certo. Não vai, você vai falhar. Nenhum bebê começa a engatinhar, a andar e ele simplesmente sai andando. Nenhum bebê começa a falar de uma vez, apesar dele falar mais rápido do que o resto das pessoas. Então a grande sacada, se você for escolher falhar, escolhe falhar rápido, porque você vai falhar. Então falha rápido. Agora é o seguinte, não falha rápido de qualquer jeito. Ah, eu vou fazer isso só para falhar. Não. Falha rápido tentando fazer o seu melhor para acertar. Então assim, não adianta nada você simplesmente falhar por falhar, você tem que fazer o seu melhor para você acertar. E o mais importante disso tudo, quando você for falhar, é você falhar, você delimitar esse jogo, essa situação, você tem que delimitar um tempo ilimitado. Se você for fazer uma tarefa, se você tiver que fazer uma tarefa, desenvolver uma nova área, desenvolver uma nova área em você, na sua empresa, e você tiver um tempo ilimitado para resolver esse problema, ou para falar isso, você nunca vai acabar. Porque você sempre vai ter um tempo para aperfeiçoar alguma coisa. Então assim, é que nem se você vai jogar futebol, cara. Se você vai jogar futebol, você tem 45 minutos e ponto. Às vezes tem uma prorrogação se empatar, e se não tiver prorrogação, ou se empatar na prorrogação, é pênalti e ponto, acabou ali. Tem 45 minutos e eu preciso que você, quando você estipular esse tipo de desafios, você estipule um tempo para você dar o melhor de você naquele tempo. Eu vou dar um exemplo de como eu fiz isso na minha vida, tá? Depois de eu ter fundado algumas empresas, ter dado muito certo, eu decidi com meu irmão que eu ia ensinar parte desse empreendedorismo para todo mundo. E na época eu falei assim, cara, a gente sempre fez tudo online, tá? Para o Leilões era tudo online. E a gente decidiu que, eu decidi, ele concordou que a gente ia fazer ao vivo. Cara, eu nunca tinha feito um evento ao vivo, tá? Então para mim era uma coisa completamente nova, mas eu queria ao vivo. Porque os maiores saltos em performance que eu tive em aprendizado foi quando eu vi alguma coisa ao vivo, tá? Então, aprender online é legal e tal, mas ao vivo é muito melhor, porque você conecta com as pessoas, você troca uma ideia, você foca, sei lá, por três dias. E eu queria fazer ao vivo. Então eu peguei e usei uma tática muito legal, que eu joguei o chapéu do outro lado do muro. Então eu peguei e pré-vendi um evento ao vivo de três dias, que chamava Ignição Digital, e eu pré-vendi ele. Então, como é que eu consigo pré-vender? Tem uma série de estratégias de marketing que eu uso. Uma é um dos lançamentos sementes, eu ensino isso na forma de lançamento, mas não vem ao caso aqui. Eu pré-vendi aquele evento, então 182 pessoas compraram aquele evento e eu nunca tinha falado em público. Nunca, nunca tinha falado em público, porque aquele evento tinha uma data. Então eu tinha até aquela data para eu produzir um evento que transformasse a vida delas, que provocasse saltos na vida delas. Só que eu não tinha isso. E eu pensei, pô, como pode ser difícil? Eu sei essa coisa, eu vou simplesmente entrar lá em cima e falar, bom, não é bem assim. Se você quiser produzir um evento e subir lá em cima e cuspir conteúdo nas pessoas, você não vai transformar a vida delas. Você não vai ter uma experiência, vai ter uma experiência 30%, não uma experiência 100%. E uma semana antes eu falei, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer? Porque eu olhava e falava assim, nossa, isso aqui está ficando muito ruim. Eu não acho que as pessoas vão pegar. Aí eu peguei e liguei para o meu grupo de suporte, cara. Uma das outras coisas que um dia eu vou falar, cara, se você precisar, se você quiser ir para o próximo nível, você precisa de um grupo de suporte que te entenda, então é como se fosse um trapézio, tá? Você quer mexer no trapézio, você quer fazer trapézio, olha legal, a primeira coisa que você tem que ver é alguém fazendo, tá? A segunda coisa é que você precisa de uma rede, tá? Se possível, tá? Fazer sem rede é complicado. E o fato foi que eu cheguei lá e liguei para um desses caras, assim, era um cara que no meu grupo, né? No meu mastermind, ele tinha feito mais de 100 eventos ao vivo, né? E eu cheguei para ele, liguei, ele mora na França, eu liguei para ele e falei assim, cara, me ajuda. Pelo amor de Deus, eu estou na situação aqui onde eu acho que eu vou falhar para 180, na frente de 182 pessoas. E ele falou assim, cara, no tempo que você tem que vir, você tem que vir para a França. E eu peguei, naquela hora, eu estava tão desesperado que eu peguei um avião no dia posterior, não no dia seguinte, no outro dia e fui para a França. Agora você fala, nossa, Eric, você é muito rico. Quem sou eu para comprar um avião para a França? Não, não é bem assina não. É inteligência de negócio. Aquele evento estava pré-vendido. Então, eu já tinha o dinheiro do evento antes de ter o do evento. Então, assim, são sacadas de posicionamento estratégico que eu tinha. Então, eu tinha. As pessoas tinham me pagado para eu produzir aquele evento, acredite ou não. Se você quiser saber um dia disso, eu conto, mas é uma outra história, tá? Eu peguei um avião e fui lá para a França. Quando ele me veio, falou assim, Eric, comece aí o seu evento. Ele falou assim, ele me viu e falou assim, cara, complicado. Cara, você vai cair muito rápido por isso, por isso, por isso, por isso. Você já tinha feito 100 eventos, você já tinha feito, uma vez ele alugou a Torre Eiffel para fazer um dos eventos dele, mercado de atração, acredite ou não. E ele pegou e falou assim, cara, vou fazer o melhor que eu posso em dois dias aqui com você. E aquele cara fez aquilo por amizade, não tinha como pagar para ele fazer isso. E ele fez. Eu peguei um avião, eu lembro que eu cheguei de volta completamente, sabia de tudo que eu tinha feito errado no meu evento e eu tive três dias para refazer um evento inteirinho. em três dias, sentei com o meu irmão Hugo e a gente refez aquele evento na hora. E a gente fez aquele evento, aquele evento foi um sucesso, inclusive se você digitar a ignição digital, você vai ver alguns testemunhos das pessoas lá. Mas o que eu tive disso? Eu, o processo de falhar rápido não foi fácil, mas eu tinha um tempo delimitado para me dar o meu máximo. Eu tinha uns 45 minutos. Aconselho você a fazer isso. E o mais importante, quando você delimitar um tempo, uma coisa é você delimitar para você. Se eu tivesse delimitado aquele tempo para mim, eu tinha de água. Eu tinha de água porque a água estava batendo na bunda. O mais poderoso é você colocar um fator externo que te faça fazer isso. O seu Rottweiler correndo atrás de você. E eu não aconselho todo mundo a fazer isso, mas eu sei que toda vez que eu fiz isso, eu cresci de uma maneira ou de outra. Se eu não tivesse feito isso, eu não teria tido saltos tão grandes. Então, gente, resumindo, fale rápido, mas fale tentando acertar. Quem me personificou, quem me fez presente disso é o Marcelo Hostilo, camiseta da hora. Cara, fale rápido, mas meu, faz o seu melhor para acertar. E é o seguinte, adicionando o que o Marcelo falou, faz isso num tempo limitado. Tempo limitado é muito importante. Nenhum jogo se joga sem tempo que eu conheço. Nenhum jogo se joga sem tempo. Tempo limitado, fale rápido. Se possível, tem um grupo de suporte para te segurar quando fazer isso. E se possível, a deadline, o target, tem que ser uma coisa independente de você. O lançamento ajuda muito nisso. Uma vez que você começa lançamentos, é difícil você parar um. De 79, eu já parei só um, só consegui parar um. Então, é isso aí, gente. Um grande abraço, fica aí a dica e até a próxima.